Seu Fredo, a estar presente aqui com o senhor, nós conhecemos sua história de luta, conhecemos a história de luta de todos aqueles que já passaram aqui pelo Centro Comunitário da Visconde. Sei, né, estava conversando agora ali com o senhor, cada pessoa que passava perto do senhor, seu Fredo, seu Fredo, seu Fredo. Então acredito que você, na sua luta por melhoria para essa comunidade, já passou por todas essas casas aqui, tá? Isso não é diferente lá na Vila da Barca com as lideranças, as lideranças são conhecidas desta forma, né? Isso é um sinal do que a liderança tem trabalho, é quando o morador passa e fala, oi fulano, oi fulano, tá? Então, esta comunidade tem o senhor como uma grande liderança, tá? E nós vamos estar sempre aqui com o senhor, com toda a sua diretoria na defesa do Centro Comunitário. Muito obrigado e um bom dia a todos os moradores da Visconde.